Rota, irmão, todo convidado que vem aqui, eu faço uma pergunta clássica, que não vai ser diferente pra você. Quem é Rota? Rota é José Wemison, um guerreiro que veio de Caruaru, morar aqui quando tinha 19 anos, através de uma fatalidade, fiquei cadeirante. Vim morar aqui, pensei que tinha tudo acabado, né? Pensei que o mundo tinha acabado, mas acabava de começar, né? Me lembro que quando eu tava na restauração, que eu ficava pensando, eu deitado assim, pensava que tudo tinha acabado, que minha vida... Tu tinha quantos anos quando aconteceu o acidente? 19. 19 anos? É, 19 anos. Eu tô ficando velho, 31, já passou 11 anos, nem parece. 11 anos de cadeira de roda e tô aí, firme e forte. Cara, 19 anos, garotão, né? Garotão, é, andava, jogava bola, tudo. Como foi tu receber a notícia que tu não ia mais andar? Ele disse que nem conseguia andar dentro de cadeira de roda, o médico disse. Foi mesmo, cara? O médico disse que nem cadeira de roda eu conseguia andar. Mas foi bem sério, sou considerado um tetra, né? A minha lesão é bem acima, a mão. Aí ele viu a dificuldade e tudo, aí... Até hoje ele sabe, é um pouco a dificuldade. Você viu assim, não, é só... Tem tudo uma lesão bem completa a minha. Aí fui melhorando, treino, correndo atrás das coisas, devagarzinho fui voltando. Sim, Rota, a gente tava falando aí, no momento que você recebeu a notícia, tal. Ficasse assim, triste todo mundo fica, não tem como, né? É, com certeza. Mas aí tu foi direto pra superação, aí daqui pra frente, como é que foi essa notícia? É, fui voltando aos poucos, aí decidi vir me tratar aqui. Mora, morava em Caruara, eu fiquei aqui aceder, me cuidando, passei o tempo, ajudou bastante a aceder. No meu tratamento lá, eu aprendi muita coisa mesmo. Teve uma... Aprende tudo do zero de novo, né? Tudo do zero, é, como se fosse um corpo novo. Aí foi passo a passo, daí foi passo a passo, degrau por degrau, fui aprendendo, me adaptando. Pronto. Rarisson, como é a rotina dele de treino, de alimentação? Como é que tu trabalha isso? Então, apesar da dificuldade dele, das limitações, ele é um cara que é extremamente dedicado, focado, de acordo com o que ele pode fazer. Porque muitas vezes, as pessoas que têm uma vida normal, não têm nenhum tipo de deficiência, limitação física, que é o caso dele, colocam justificativas pra não fazer. É, é verdade. Então, o rota, ele é um exemplo vivo. Então, eu acabo me inspirando nele, de certa forma. Então, chega na academia, todo mundo olha, fica admirando, você é um guerreiro, para a academia, entendeu? Então, apesar dessa dificuldade dele, ele consegue ter um trabalho bom, ele consegue ter um bom desenvolvimento, os exercícios. Em relação à alimentação, é um pouco complicado. Por quê? Por mais que a gente cuide dele na academia, né, tô com ele no dia a dia, mas a alimentação é cruel. É, a alimentação é broma, caiu de uma carro. A alimentação não sai direito, não, né? A alimentação, por quê? Às vezes, o cara, né, bate uma ansiedade, quer comer um fast food, uma comida gostosa, que é normal, de acordo com o que a pessoa está passando, né, em questão de emoção, estresse, e até mesmo o paladar da gente. Ele quer uma comida prazerosa. É verdade. Então, a nutrição já não tá no dia a dia, né, em casa, preparando a comida. Então, por mais que oriente, rota, mas a alimentação se torna um pouco mais complicada. Mas o treino, a dificuldade, tem que falar muito isso também. Eu sozinho, né, eu consigo só treinar bem quando é com ele. Ele vê quando eu não treino, porque eu não tenho um controle no tronco, 100%. Ele sabe disso, isso é uma parte que me incomoda. A mão também tem um pouco de dificuldade, umas coisas. Ele sabe também dessas dificuldades. Isso atrapalha pra caramba. Tanto é que eu só posso... Na verdade, era só pra mim treinar com o personal, com a pessoa. A ver essa galera fica treinando, eu só gosto de ser agarrado e tal, porque ele treinando comigo, ele tem que me segurar mesmo, pra mim não descer, fazer, não é? É. Atrapalha muito, porque se eu botar o peso, tudo, tá vendo? Ele tem que me segurar, porque senão arreio pro peso e tal. E ele é fundamental no meu treino. Um personal hoje tem que ter, é fundamental. Se eu treinar sem, a coluna dói, eu chego em casa com dor na coluna. Faço cardio também, a vez, um negócio que ele não se lembra. Às vezes, quando eu digo, eu tô fazendo cardio aonde? Eu treino, vamos supor, num shopping, eu fico fazendo cardio lá sozinho. Às vezes, eu fico caminhando lá no G1 sozinho, eu e Deus. Eu não é, pai. Caminhando, fazendo cardio, pra mim, tem mais qualidade de vida, né? Quanto mais eu queimar, mais caloria eu queimar, que eu como muito. Mas aí, eu vou viver também. Tem que buscar, não é fácil, não. E apesar disso, como ele me explicou, a limitação física dele é um fator que acaba atrapalhando um pouco. Mas nada que impeça dele realizar o movimento. Todo dia eu tô lá, falta um dia, aí eu fico doido, aí eu tomo um pré-treino, um negócio, cadê tu? Fico falando, ele fica ligando ele, aí a gente, o povo lá, briga, a gente briga, só que a gente meio que é irmão. A gente vê na academia, os outros ficam brigando, aí brincando, aí ele passa, eu tapa na bunda. Ele briga, tá dizendo que a gente é amigo, tipo, eu sou assim, extrovertido. A gente vai, o pessoal fica olhando, a gente vai, eu nem ligo, parece nem, né, pai? Foi uma relação que foi criada, porque o professor em si, o personal no caso, é uma convivência diária e acaba se envolvendo, conhecendo o melhor aluno. Então, apesar da limitação dele, ele é um cara que consegue ter um trabalho. Agora, realmente, tem que ter uma atenção maior. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também, pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!